Que tiro foi esse? Que tava um arraso Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tava um arraso Que tiro foi esse? Esse, esse, esse Que tiro foi esse? Que tava um arraso Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tava um arraso Que tiro foi esse? Esse, esse Então samba A cara da inimiga vai sambar Desfila quase a meia Então samba A cara da inimiga vai sambar Desfila Causa Pisa Pisa Causa Então desfila quase a meia A gente causa A gente pisa A gente causa então Samba A cara da inimiga vai sambar Desfila quase a meia Então samba A cara da inimiga vai sambar 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 Samba, deixe ir lá Quais amigos tão samba Na cara da Aniquilha vai samba É Que tiro foi esse?